Você com certeza conhece alguém ou até você mesmo tem os triglicérides altos, não é mesmo? Mas você sabe o que fazer para diminuí-lo? O que você pode fazer com a sua alimentação? Que alimentos consumir mais e o que deve diminuir? O que pode ajudar no controle dos seus triglicérides? É sobre isso que vou falar nesse vídeo. Triglicérides é um tipo de gordura presente em nosso organismo, que tem uma série de funções. Mas se estiverem em níveis elevados no sangue, podem estar associados à formação de placas nos vasos que impedem o fluxo sanguíneo normal e acabam aumentando o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. O tratamento indicado para casos de triglicérides alto é a mudança do estilo de vida. Isso porque a má alimentação, sedentarismo e até mesmo o estresse são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças. Para isso, a primeira informação que passa na cabeça de grande parte das pessoas é que devemos diminuir a quantidade de gordura consumida, já que triglicérides é uma gordura. E sim, essa deve ser uma das condutas, mas não é só ela que tem efeitos. O carboidrato também pode aumentar os níveis. Em relação às gorduras, tem três pontos que você deve evitar. Primeiro, evite as que chamamos de saturadas, encontradas nas carnes gordurosas, queijos, manteiga. Segundo, evite também as gorduras chamadas trans, presentes nos alimentos processados, como salgadinhos, bolachas recheadas. E terceiro, evite as frituras. As frituras têm muita gordura, contribuindo para a piora do quadro. Portanto, prefira alimentos assados, cozidos ou grelhados. Invista nas gorduras presentes nos óleos vegetais, azeite de oliva, no abacate, castanhas, sardinha, atum e linhaça. Prefira as carnes mais magras, como patinho e frango sem pele. Sobre os carboidratos, não é preciso excluí-los da dieta. Apenas fazer melhores escolhas. O que você deve evitar? É importante evitar açúcar presente nos produtos industrializados. Se atente ao rótulo, ele pode estar ali com outro nome, como xarope de milho, açúcar invertido, frutose industrializada. Evite consumir doces, principalmente em grande quantidade. Eles contribuem para o acúmulo de triglicerídeo. E o que você deve priorizar? Invista nas fibras. Pode ser as das frutas, verduras, arroz e pães integrais. Feijão, lentilha e aveia. Elas são boas aliadas no processo de redução dos triglicérides. Se possível, prefira os leites e derivados na versão desnatados. Você pode incluí-los no café da manhã ou nos lanches. A alimentação tende a dar um bom resultado na diminuição dos triglicérides. E associa a ela os exercícios físicos. Isso vai te ajudar muito neste processo. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Educação e saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Se você está gostando do canal Doutor Ajuda, então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.